Meu caro irmão, minha cara irmã, feliz festa de São Bento, dia abençoado, alegre e feliz. Grande dia para nós, monges beneditinos, em que nós celebramos o nosso fundador, nosso santo padroeiro, nosso grande intercessor, o homem que soube viver uma intimidade profunda com Deus, no silêncio, na humildade e na solidão. E dessa forma, foi várias vezes atribulado, tentado pelas forças do mal, pelo inimigo, e conseguiu vencê-lo sempre, porque Deus estava com ele. Peçamos neste dia, meus irmãos, minhas irmãs, que este glorioso santo nos ensine a rezar no silêncio, nos ensine a encontrar Deus na solidão, aonde ele se encontra, e não no barulho, nas tormentas, nas provações, nas músicas altas, nas baladas. Deus não se encontra nesses locais tumultuados. Deus está no silêncio, Deus está na paz, Deus está no mais profundo do nosso coração, e para isso somente com o silêncio. Que interceda por nós e nos livre de todo o mal. São Bento, rogai por nós.